E aí, beleza? Professor Marcelo Nascimento, agora para a gente falar aqui nesse artigo sobre o tipo de interfaces em switches da Cisco, a linha Catalyst, que seja um Layer 3. Na realidade vai servir para os dois, tanto o Layer 3 quanto o Layer 2, que dois tipos de interface tem nos dois, ok? Então, primeiro, tudo quanto é switch, a maioria deles, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mesmo que ele seja Layer 3, linhas de acesso e distribuição, normalmente eles vêm configurados como Layer 2 apenas. Eles não têm o roteamento tanto IP quanto IP versão 6, nem IP versão 4, nem IP versão 6 ativos, tá? Você vai ter que pegar e ativar com o comando IP Routing e com o IPv6 é o IPv6 Unicast Routing. Aí ele vira um switch Layer 3, ok? Se ele suportar isso, lógico, né? Aí, seja um switch Layer 3 ou Layer 2, tudo quanto é porta dele, por padrão, vem como interface Layer 2, ou uma interface que a gente chama de switch port, tá? Ele vem com esse comandinho dentro da interface ativado, comandinho chamado o switch port, ok? Ele é uma porta Layer 2, ele é uma porta para você fazer o quê? Para você ligar um computador, para você ligar um telefone IP, para você entroncar, por exemplo, com um switch, tá? Para você entroncar até mesmo com um roteador, ok? Só que aqui, você não vai poder colocar um IP nessa interface, ela é uma interface Layer 2, ela pode funcionar como interface de acesso, tá? Que a gente chama de access, ou como trunk, tá? Ela vai funcionar como access ou como trunk. Isso ela trabalhando como Layer 2 com aquele comando switch port nela, tá? Então, você vai poder ligar ela como acesso ou como trunk. Trunk, normalmente, é quando a gente utiliza aqui, ó, entre switches ou entre switches e roteadores, tá? Mas são interfaces Layer 2, quer dizer o quê isso? Você pode trabalhar, por exemplo, com o protocolo 802.1Q nelas. Você vai precisar do Spanning Tree rodando, ou de um rápido Spanning Tree rodando, para garantir que você tenha uma topologia livre de loops de camada 2, tá? É uma interface de switch normal, ok? Aí, deixa eu apagar isso aqui e vamos na outra interface. Então, o outro tipo de interface que a gente tem é a SVI, ou Switched Virtual Interface, tá? SVI, aqui, ó, ela é uma interface que a gente cria quando entra com o comando interface, vilã e o número da interface, tá? Se você tiver no Switch Layer 2, esse cara é o jeito que a gente configura a vilã de gerenciamento, tá? O IP de gerenciamento, vou colocar só gerenciando aqui. Você sabe o que é gerenciamento, tá? A gente vai colocar o IP de gerenciamento dentro dessa interface vilã, ok? Se ele for Layer 2, uma só fica ativa. E por padrão, é a vilã 1. Então, você vai configurar a interface vilã 1. Ah, a Cisco recomenda não utilizar a vilã 1, utilizar uma outra. Você cria uma outra vilã e coloca a interface vilã, o número daquela outra vilã. Quando você der um no-shut nela, ela derruba a vilã 1 e fica ativa, tá? Então, você não consegue num Switch Layer 2 puro, Layer 2 puro, tá? Você não consegue ter várias interfaces vilãs ativas. Quando você ativa uma, ele derruba as outras, tá? Ou a outra que está ativa, ele fica só com uma ativa. Por exemplo, um exemplo no Switch que é puro, assim, são as velharias, né? Velharias lá, os 2950, 2960. Tem modelo de 2950 e 2960, que são Layers 2 puros. E ele fica só com uma interface vilã ativa. Só aquela que vai ter o IP de gerenciamento, ok? Quando você está no Switch Layer 3, essas SVIs, elas servem para você configurar interfaces virtuais para fazer o que a gente chama de roteamento entre vilãs, tá? Então, ele vai rotear entre as vilãs utilizando as Switch Virtual Interfaces. Então, você tem lá 10 vilãs no teu roteador, cada vilã tem um endereço IP, tem uma rede IP. Os endereços IPs dessas vilãs vão dentro da Switch Virtual Interfaces, tá? E aí, todas ficam ativas no Switch, né? Porque ele vai encaminhar pacote entre as vilãs através dessas Switch Virtual Interfaces, tá? Por último, um último tipo de porta que tem, aí isso aqui é exclusivo de um Switch Layer 3, são as portas roteadas, tá? Você entra na porta e dá o comando no Switch Port. A partir desse momento, esse cara ficou igual a uma porta de roteador, igual a porta de um router. Afinal de contas, o nome dela é porta roteada, tá? E aí, você pode colocar um IP nessa interface física, tá? Então, por exemplo, eu quero ligar o Switch com o roteador, mas eu não quero entroncar. Eu quero ligar via IP, puro. Eu quero colocar um IP aqui nessa ponta e um IP aqui nessa ponta e configurar o Switch como se fosse um router. Você vai usar essa porta aí, tá? A porta que a gente chama de roteada, tá? Você vai dar o comando no Switch Port e você vai entrar nessa porta, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, no meu Switchzinho, tá? Eu tenho um Switch 3560 aqui. Vou mostrar para vocês exemplos dessas portas, tá? Então, vou dar aqui um Show, Run e vamos dar uma olhada aqui em algumas portas, tá? Vamos entrar aqui. Eu estava usando isso aqui para preparar o laboratório do T-Chute, por isso você viu passar ali em cima a T-Chute. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Olha esse Interface Port Channel aqui. Isso aqui é uma porta, vamos dizer assim, virtual aqui, tá? Que cria um Ether Channel. Mas, ó, ela está com no Switch Port. Ela é uma porta roteada, tá? Por padrão, se você não fizer nada, mesmo um Ether Channel, né? Ele é uma porta de Switch, uma porta Layer 2. Essa aqui é uma porta Layer 3, tá? Eu consegui colocar um IP nela e um IPv6 nela. Vamos ver outras portas. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa Fast Ethernet 0 barra 1, ela faz parte daquele Port Channel lá, tá? Por isso que ela está aqui, ó, como no Switch Port, ok? Vamos ver uma outra portinha aqui, ó. Isso aqui já é uma porta... Faz parte de um Port Channel, tá? Faz parte de um Port Channel. Estou vendo aqui o Channel Group aqui dentro. Mas, olha, isso aqui é uma porta Layer 2. Por que eu sei que ela é uma porta Layer 2? Porque não tem aqui dentro o No Switch Port, tá? Não tem o No Switch Port. Mas isso aqui é uma porta de Trunk. Ele tem até aqui para a gente, né? Switch Port Encapsulation Trunk.1Q. Então, vamos pegar uma porta normal. Aqui é uma porta normal, ó. Essa aqui é a porta normal. Uma porta que está ligada a um computador, tá? Switch Port Mode Access, ela é uma porta de acesso, tá? E está cheio de coisinha configurada aqui dentro. E para a gente não importa. Agora, vamos lá para baixo para pegar uma porta... Uma SVI. Uma Switched Virtual Interface, ó. Eu tenho interface VLAN 1, interface VLAN 10 e interface VLAN 200, tá? Então, eu estou fazendo roteamento entre VLANs aqui, ó. Entre a VLAN 1, que tem a rede 172.16.51.0. VLAN 10.192.16.8.1.0. VLAN 200.11.11.0. Isso aqui é um laboratório, tá? Eu coloquei uns IPs muito loucos aí. Eu gosto de usar aí uns IPs muito doidos para eu brincar. Isso aqui é só um laboratório. Não é nada real. Então, veja. Aqui a gente conseguiu ver os três tipos de interfaces, tá? Os três tipos de interfaces, ó. Se eu der um Show IP Route, eu vou ver que eu tenho uma tabela de roteamento aqui. Esse cara está com a propriedade Layer 3 ativa, tá? Então, veja como eu falei aqui, ó. Diretamente Conectada, ó. Aqui, ó. A porta configurada no Port Channel 1. Isso aqui é uma porta roteada, tá? Aqui, ó. Interface VLAN 1. Aqui, ó. Minha SVI. Interface VLAN 200. Minha SVI com a interface VLAN 200. E a SVI com a interface VLAN 10 aqui, tá? E tem algumas outras rotinhas ali que eu aprendi via EIGRP. Ah, e olha aqui, ó. Eu tenho uma outra porta roteada aqui, ó. Diretamente Conectada. Rede 172.16.1710. É a rede mentirosa ali, né? Do 171. Na FAST 0 barra 23. Vamos ver esse cara aqui, ó. Show Run Interface F0 barra 23. Olha aqui a configuração dela, ó. No Switch Port, IP Address, tá? IPv6 Address Autoconfig. Ele tá pegando endereço via autoconfiguração. IPv6 RIP T-Shoot Enable. É sinal que eu tenho aqui até roteamento IPv6 por essa porta, tá? Esse switch aqui suporta tudo isso, ó. Se eu der um Show Version, esse cara é um 3560, tá? Eu tô com um 3560 com um Cisco IOS que suporta aí Layer 3, ok? Então, com isso, a gente viu os três tipos de interface, né? Como é que a gente configura aqui uma interface SVI, é só colocar interface vilã, alguma coisa. Interface L2 já é o padrão, vem com o comando Switch Port. Interface roteada, é só colocar No Switch Port. Lembrando, né, que o Switch, se o teu Switch for Layer 2, ele tem suporte a esses dois tipos de interface, né? Mas quantas SVI vão ficar ativas num Switch Layer 2? Somente uma, somente aquela que faz o gerenciamento, ok? Então, beleza, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse artigo, dessa mini aula aí que eu fiz, né? Nem sei como é que eu vou chamar essa videoaula, esse artigo aí, para ajudar vocês a entenderem os tipos de interface que a gente tem nos Switches da Cisco, ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, sigam as nossas redes sociais, ok? Compartilhem aí esse vídeo se vocês gostaram. E muito obrigado, até uma próxima. Ah, claro, né, vocês podem entrar, você pode entrar em qualquer um dos nossos canais, seja Facebook, YouTube, nosso próprio blog e sugerir artigos, tá? Se você quiser que eu grave um vídeo sobre alguma coisa que você tem dúvida, resolver uma questão de prova, sei lá, qualquer coisa que você tenha ideia, dá sua sugestão. Não quer dizer que eu vou fazer, mas eu vou ler todas as sugestões e aquelas que a gente achar mais interessante ou então que tiverem mais volume, eu vou procurar realizar, eu ou então qualquer pessoa aqui que trabalhe comigo na DLTEC vai procurar gravar esse vídeo para ajudar vocês, ok? Valeu, muito obrigado e até uma próxima.